Destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria. Madureira, ontem você acertou 100%. E como você não acerta 100% todos os dias, antes você pegou muita gente no contrapé. Pegou o índio, o índio saiu de moto, né? Saiu de moto, numa boa, tranquilo. A chuva pegou ele no caminho. No meio do caminho. Por quê? Porque não levou a sério as suas previsões. As suas previsões que daqui pra frente, né? Já chegaram os instrumentos e daqui pra frente o seu cavanhar que vai ser aposentado. Mas deixa o seu cavanhar como auxiliar, porque a intuição vale muito, né? O cavanhar que é intuitivo, ele termina... Quero cumprimentar o meu amigo Jorge Martins, que está aniversariando hoje. Recebo o abraço de toda pessoa aqui da FM Capital, particularmente do seu amigo Luiz Landis, aniversariante do Jorge Martins. Quero cumprimentar também uma pessoa, porque eu tenho muita estima, doutor João Pereira da Rosa, que está aniversariando hoje. O doutor João Pereira da Rosa foi vereador em Campo Grande, foi o primeiro reitor da universidade, da nossa universidade, antes a Universidade Estadual, e hoje a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Parabéns aos aniversariantes. Olha, eu não estou aqui pra ficar enrolando as pessoas, né? Eu falo aqui aquilo que eu acho que é e aquilo que eu consigo provar que é. Se eu não conseguir provar o que eu estou falando, eu prefiro não falar nada. De repente eu piso na bola, né? Porque eu também sou um ser humano e todo ser humano é uma hora pisa. Então eu não estou aqui pra agradar, eu estou aqui pra informar. Eu dou informação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas eu estou aqui pra isso. E em função disso, e graças a esse comportamento, meu comportamento, comportamento do Marcos Scaramuza, que não é exatamente igual ao meu, o estilo do nosso correspondente em Brasília, que é totalmente diferente do meu, graças a isso, essa mistura, essa coisa junta e misturada, é que o programa se ressalta, se releva, como o programa de maior audiência no estado de Mato Grosso do Sul. Em função disso. Então, de vez em quando eu recebo alguns elogios, não faço o programa por causa disso, pra receber elogios, é bom quando recebe, dá uma massageada no ego, recebo muitas críticas, é bom quando eu recebo crítica, porque a crítica termina me dando nortes, orientando daquilo que eu devo fazer. A crítica não deixa de ser um grande ensinamento, e eu critico desde que comecei na vida profissional. Então, eu recebi uma crítica ontem com relação a um comentário que eu fiz aqui já duas ou três vezes, e eu também não gosto de ficar sistematizando a crítica, a minha crítica é pontual, sobre a questão da reforma prevista na PEC 41. E eu tenho dito aqui, eu não sou a favor de criação de imposto, não. Eu sou até meio anarquista, eu não gosto de imposto. Não gosto de nada que é imposto. O que eu tenho dito aqui, é que aquilo que o governo está querendo fazer com a PEC 41, não vai resolver o problema, porque o Brasil precisa de superávit primário. E essa, tirar dinheiro de aposentado, reduzir custos da saúde, da educação, da moradia, não vai resolver o problema de superávit primário. O que vai resolver o problema de superávit primário é exatamente o gravar, envolver no processo de crise todos os setores da atividade humana no Brasil, incluindo aí empresários, grandes empresários, porque o pequeno já está ferrado mesmo, né? Isso aí não tem. O grande empresário. O setor financeiro. Isso que eu tenho falado aqui, sistematicamente. Não estou torcendo para... O que eu queria mesmo é que não estivesse acontecendo nada, que estivesse tudo bem, tranquilo, como já tivemos aí há algum tempo atrás. Isso que eu queria. Todo mundo podendo financiar carro com 60 meses, todo mundo tendo o direito de ter acesso à casa própria através do Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro programa. As pessoas poderem ter um horizonte, perspectiva, saber que aquilo daqui a 10 anos vai ser... Isso que eu quero. Agora, não é assim que está acontecendo. Infelizmente, não é assim que está acontecendo. Agora, o que eu sou contra é... Ah, o senhor não dá sugestão? Não tem sugestão para dar. A sugestão é remédio amargo. E não é a sugestão do Sérgio Cruz. É a sugestão de quem tem bom senso e de quem pode e de quem tem algum conhecimento. Eu recebo aqui uma outra sugestão. Repatriação de ativos no estrangeiro. Ora, isso já está acontecendo. O dólar está caindo, não é porque a economia está melhorando, não. O dólar está caindo porque os ativos, de acordo com a lei, já estão vindo para... já estão voltando, né? O pessoal está trazendo de volta. Quem levou o dinheiro para fora para proteger das crises aqui no Brasil, para transformar em dólar, está trazendo de volta o dinheiro para o Brasil. E você sabe quem foi o autor dessa ideia de repatriação do dinheiro? Foi... e na época, esse projeto foi totalmente bombardeado. Que um deputado aqui de Mato Grosso do Sul, que não se reelegeu, parecia um siri na lata contra esse projeto de repatriação do dinheiro. A Polícia Federal era contra, a Receita Federal era contra, ninguém queria saber. O autor dessa ideia, não da lei, ele tem um projeto, não foi aprovado, foi o senador Delcídio Gomes de Amaral. Esse que foi... Então, já está vindo o dinheiro. Mas o dinheiro que está vindo de fora para trazer todo o dinheiro de fora que não cria superávit primário. E quem paga a conta é o superávit primário. Quem dá lastro e força para a economia é o superávit primário. E o Brasil nunca teve superávit primário antes da CPMF. Isso que eu quero dizer. Não estou torcendo para que haja CPMF, não. Eu acho que tem que ter uma reforma tributária capaz de gerar superávit primário. Faça isso uma reforma tributária. Não precisa criar CPMF, não. CPMF é apenas um remédio amargo, indigesto, que a presidente Dilma queria criar e que, para resolver a curtíssimo prazo, teria que ser criada. Agora não. O governo tem que ter, com a maioria esmagadora e absurda, tem que ter no Congresso Nacional. Não precisa criar imposto, não. Basta reformar, fazer uma reforma tributária. É só isso. Agora eu pergunto para quem me dá sugestões ou me critica. O governo tem coragem de fazer uma reforma tributária? Tem no Congresso Nacional deputados e senadores com disposição de aprovar uma reforma tributária? Não tem. Não aprova. Essa reforma tributária está há mais de 30 anos que está rondando nas gavetas dos gabinetes dos deputados e não é aprovada. Então tem que ter solução. Não adianta você querer solucionar o problema do Brasil nas costas dos outros. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Paga lá o funcionário público. É isso que eu quero dizer, que eu quero colocar. E como eu não tenho trava na língua, eu não tenho que ficar aqui com cuidado para agradar um, deixar de agradar outro. Eu não estou aqui para... Eu não sou cantor de música. Cantor é que tem que ter a música, o repertório muito. Eu não tenho repertório. De vez em quando o pessoal fica bravo comigo, não tem problema. O Bernal disse ontem que não exige nada do candidato que ele está apoiando, mas se for convidado, aceita vaga no secretariado do Marquinhos Tradi, caso ele seja eleito, é claro. Quando esteve aqui no programa, o prefeito foi muito claro, que ele apoiava, naquela época ele não havia decidido ainda, e apoiava o candidato que permitisse a participação dele no governo, sobretudo no acompanhamento de obras que ele queria deixar para serem concluídas na próxima administração. Eu até estranhei aqui, no dia seguinte, falei que era fácil atender, porque ele não estava deixando obra nenhuma, e de fato não está deixando nenhuma obra, está deixando alguns projetos para serem aplicados e tal. Agora, eu não sei qual vai ser a posição, como vai agir o Marquinhos, o tipo de composição política que vai fazer o Marquinhos, ele já disse que não vai abrir mão, que ele é que vai. Agora, se ele quiser, para repetir o que o Bernal fez, ele não precisa fazer nada. Basta pegar todos os secretários, nomear todos os secretários, todo o time, primeiro e segundo escalão, tudo bem, vai fazer exatamente igual o Bernal fez. Agora, se ele quiser uma tranquilidade para administrar, sobretudo na Câmara Municipal, e com os partidos, ele vai ter que negociar com os partidos. E o partido do Bernal elegeu quatro vereadores, três vereadores. Então, tem uma participação, pode exigir uma participação no governo, em troca do apoio na Assembleia Legislativa, como os outros partidos, PSDB, PMDB, PSD. Porque, bem, os partidos vão ter, o prefeito, para administrar, diferente do que o Bernal administrou, sem conflitos com o poder legislativo, ele vai ter que negociar com os partidos. Não é uma negociação, como falam aí, uma negociação republicana. Não precisa fazer nenhum negócio ilícito, nenhum negócio escondido. Pode fazer tudo a muitas claras e muito transparentes. Negociar, porque a Câmara Municipal também faz parte do governo municipal. Então, é isso que tem que fazer. Eu acho que o Bernal não está exigindo nada de mais, se estiver exigindo alguma coisa. Nada de mais. Eu acho que é apenas a participação. Uma forma que ele tem que participar do governo é exatamente com a indicação de secretários, que o prefeito, não sei como é que vai ser uma administração do Marquinhos, eu falo bem que se for eleito, porque são dois candidatos. Eu não sei como vai ser, mas ele, pelo menos, tem sinalizado de que não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Ele vai, é tudo decisão dele. Agora, espero que a decisão dele não seja igual às decisões que o Bernal tomou. Porque aí, Campo Grande está ferrado. Aí, vai ser quatro anos brigando de novo. O Sérgio falou PEC 41. É PEC 41 mesmo. Não, é 41 mesmo. A 241 não sei qual é não. Então, é isso. Então, o Bernal... O Bernal está certo. Não sei se é coerente com aquilo que ele fez como prefeito, mas está certo. Se ele tivesse feito o que ele está tentando agora propor ao candidato dele, não teria dado com os burros na água como aconteceu no mandato dele. Ontem estava comentando que, aliás, briga... Nas brigas políticas, os dois perdem. Não adianta ficar brigando muito. Tem muitos exemplos de dois que brigaram. O exemplo mais recente de briga de políticos é da Dilma com o Eduardo Cunha. Os dois se ferraram. Os dois perderam o mandato. A briga do Bernal com a Câmara Municipal, a Câmara se ferrou e o Bernal também. Os dois perderam. A Câmara renovou quase que 70% dos seus membros e o Bernal não foi para o segundo turno. Então, esse negócio de briga não adianta nada. O prefeito que entrar tem que estar com o espírito desarmado para fazer acordos políticos transparentes, sérios e que possam beneficiar o município de Campo Grande. Não pode jogar todo mundo no mesmo balaio, na mesma jaula e ficar tentando domar. Porque aí é complicado, não vai dar certo. O presidente Temer vai reunir amanhã em Brasília, vai reunir amanhã o presidente do Senado, o Renan Carilho. O Renan Carilho está brabo, né? O Renan Carilho quer... O Renan Carilho está querendo... Bom, ó... do meu amigo Marcelo Nunes, da associação de... Mas eu falava aqui... Então, eu coloquei o boxe no meio porque estava dando certo, né? A briga do poder... do Senado, do Poder Legislativo, contra o Poder Executivo. Acho que isso não leva a nada, né? E esse negócio também do Renan Carilho, de querer brigar com o Poder Executivo, inventar a moda de limitar poderes, não sei o quê... Isso aí também não pega, né? Porque o povo hoje está focado na Operação Lava Jato. Tudo aquilo que vier para tentar ou, de longe, remotamente, atingir a Operação Lava Jato, a população rejeita. Então, não adianta vir... O negócio é conversar, é se entender os poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, se entender numa boa e deixar o Sérgio Moro na dele, fazendo as investigações que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo, porque é do jeito que ele está fazendo é que está dando certo. Porque se não estivesse dando certo, o pessoal não estava pulando aí, o pessoal não estava berrando, está dando certo. Então, tem que apoiar a Operação Lava Jato. Não pode ficar tentando limitar ações. Quer dizer, quem tem que limitar as ações não é o cara, não é a bronca da pessoa. Quem tem que limitar as ações é a lei. Se tem lei que limita, se aplica a lei sem precisar criar mais novas leis, novos instrumentos, não sei, nada disso. Então, tem aí... Está extrapolando? Então, tem a lei, vamos impedir que extrapole. Mas que nós não podemos interferir de forma alguma na Operação Lava Jato. Porque não é a opinião pessoal do Sérgio Cruz. É o que está na rua, é o que o povo exige e é o que tem que ser colocado. Falei e está falado!